Mente, caráter e personalidade, volume 1, capítulo 11, o estudo bíblico e a mente, base de todo o estudo. A palavra de Deus deve ser a base de todo o estudo, e as palavras da revelação, atentamente estudadas, falam ao intelecto e ao coração, fortalecendo-os. A cultura do intelecto é necessária para podermos compreender a revelação da vontade de Deus a nós. Não pode ser negligenciada pelos que são obedientes a seu mandamento. Deus não nos concedeu as faculdades da mente para que as dedicássemos a atividades desprezíveis e frívolas. Firmeza de princípios Recebidas, as verdades bíblicas erguerão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os velhos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitaria a resistir à tentação. O único verdadeiro guia O familiarizar-nos com as escrituras aguça as faculdades de discernimento e fortalece a alma contra os ataques de Satanás. A Bíblia é a espada do Espírito, que nunca deixará de vencer o adversário. É o único guia verdadeiro em todos os assuntos de fé e prática. O motivo por que Satanás tem tão grande domínio sobre a mente e o coração dos homens é não haverem eles tornado a palavra de Deus o homem de seu conselho, e todos os seus caminhos não foram provados pela verdadeira prova. A Bíblia nos mostrará a direção que devemos seguir para tornar-nos herdeiros da glória. Definida a educação superior Não há mais elevada educação a adquirir do que a que foi ministrada aos primeiros discípulos e que nos é revelada mediante a palavra de Deus. Obter a mais alta educação é seguir implicitamente esta palavra. Isso significa andar nas pegadas de Cristo, exercer suas virtudes. Importa em renunciar ao egoísmo, em consagrar a vida ao serviço de Deus. A mais elevada educação requer algo maior, mais divino, do que o conhecimento que se obtém meramente dos livros. Ela significa um conhecimento individual, experimental de Cristo. Quer dizer emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas e que se opõem à lealdade para com Deus. Quer dizer subjugar a obstinação, o orgulho, o egoísmo, as ambições mundanas, a incredulidade. É a mensagem da libertação do pecado. Inspira a mente. Na palavra de Deus, encontra a mente assunto para o mais profundo pensamento, para as mais altas aspirações. Ali podemos entreter comunhão com patriarcas e profetas e ouvir a voz do Eterno ao falar com os homens. Ali vemos a majestade dos céus, humilhando-se para tornar-se nosso substituto e penhor, para sozinho competir com os poderes das trevas e alcançar a vitória em nosso favor. Uma contemplação reverente de assuntos como este não pode deixar de abrandar, purificar e enobrecer o coração e, ao mesmo tempo, infundir no Espírito nova força e vigor. Revela o propósito da vida. Mas o que, sobre todas as demais considerações, deve levar-nos a apreciar a Bíblia é que nela está revelada aos homens a vontade de Deus. Ali aprendemos o objetivo de nossa criação e os meios pelos quais esse objetivo pode ser atingido. Aprendemos a melhorar sabiamente a presente vida e a conseguir a vida futura. Nenhum outro livro pode satisfazer as indagações do Espírito ou aos anelos do coração. Obtendo conhecimento da Palavra de Deus e a ela dando atenção, podem os homens levantar-se das maiores profundezas da degradação para se tornarem filhos de Deus, companheiros dos anjos imaculados. Parábolas que impressionam e despertam a mente Deus deseja que a nossa mente seja impressionada, despertada e instruída por suas sagradas parábolas. Ele queria que a natureza frustrasse as tentativas feitas para divorciar a ciência da cristandade seguidora da Bíblia. Deseja a ele que as coisas da natureza, que agradam aos nossos sentidos, mantenham a atenção e imprimam na mente verdades bíblicas. A Bíblia sem rival Como poderoso meio de educação, a Bíblia não tem rival. Coisa alguma comunicará tanto vigor a todas as faculdades como requerer aos estudantes apanhar as estupendas verdades da revelação. A mente gradualmente se adapta aos assuntos sobre os quais se lhe permite demorar. Se só se ocupa com assuntos comuns, com exclusão de temas grandes e altíssimos, tornar-se-á apoucada e enfraquecida. Se nunca foi solicitada a lidar com problemas difíceis ou obrigada a compreender verdades importantes, depois de algum tempo ela quase perderá o poder de crescimento. Aceitai-a com fé simples. Deus deseja que o homem exercite suas faculdades de raciocínio e o estudo da Bíblia fortalecerá e enobrecerá a mente como nenhum outro estudo o pode fazer. É o melhor exercício mental, bem como espiritual, para a mente humana. Devemos, entretanto, cuidar para não endeusar a razão, que é sujeita às fraquezas e enfermidades dos homens. Se não quisermos que as Escrituras fiquem obscurecidas ao nosso entendimento, de modo que mesmo as claras verdades não sejam compreendidas, temos de ter a simplicidade e a fé possuídas por uma criança, prontos a aprender e rogando o auxílio do Espírito Santo. O senso do poder e sabedoria de Deus e de nossa inaptidão para compreender sua grandeza devem inspirar-nos humildade. E devemos abrir sua palavra como se fôssemos a sua presença, com santo e reverente temor. Quando nos aproximamos da Bíblia, a razão tem de reconhecer uma autoridade superior a si e coração e intelecto tem de curvar-se ante o grande eu sou. Não estudar coisa nenhuma que obscureça a palavra de Deus. Jesus Cristo é a nossa pedra de toque espiritual. Ele revela o Pai. Coisa alguma deve ser dada como alimento ao cérebro que traga à mente uma névoa ou nuvem em relação à palavra de Deus. Nenhuma descuidosa desatenção deve ser mostrada em relação ao cultivo do solo do coração. A mente tem de estar preparada a apreciar a obra e as palavras de Cristo, pois Ele veio do céu para despertar o desejo pelo pão da vida e para dá-lo a todos os que têm fome e conhecimento espiritual. A Escritura reconhece o livre arbítrio do homem. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre suas páginas sagradas. As Escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado. Falam-lhe em advertências, em repreensão, em súplica, em animação. A mente tem de exercitar-se nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. Temos de examinar por nós mesmos e saber as razões de nossa fé, comparando passagem com passagem. Tomai a Bíblia e, de joelhos, suplicai a Deus que vos ilumine a mente. A mente encontra o mais nobre desenvolvimento. Se a Bíblia fosse estudada como deve ser, os homens se tornariam fortes no intelecto. Os assuntos tratados na palavra de Deus, a digna simplicidade de suas expressões, os nobres temas que apresenta ao Espírito, desenvolvem no homem faculdades que não se poderiam desenvolver de outro modo. Na Bíblia, abre-se à imaginação um campo ilimitado. O estudante sairá da contemplação de seus grandiosos temas, da associação com suas altíssimas imagens, mais puro e nobre no pensamento e nos sentimentos, do que se tivesse passado o tempo na leitura de qualquer obra de mera origem humana, a não falar nas de caráter frívolo. As mentes jovens deixam de alcançar seu mais nobre desenvolvimento quando negligenciam a mais alta fonte de sabedoria, a palavra de Deus. A razão de termos tão poucos homens de alevantado pensamento, de estabilidade e sólido valor está em que Deus não é temido, Deus não é amado, os princípios da religião não são postos em prática como deveriam ser. Buscai os seus tesouros escondidos. A Bíblia, tal qual nela se lê, deve ser o nosso guia. Coisa alguma é tão adequada para ampliar a mente e fortalecer o intelecto como o estudo da Bíblia. Nenhum outro estudo assim elevará a alma e dará vigor às faculdades como o estudo dos vivos oráculos. A mente de milhares de ministros do Evangelho é apoucada porque se lhes permite demorar em coisas vulgares e não se exercitam em buscar os tesouros escondidos da palavra de Deus. Ao ser a mente levada a estudar a palavra de Deus, o entendimento se ampliará e as faculdades superiores se desenvolverão para compreenderem a alta e enobrecedora verdade. É de acordo com a espécie de assunto com que a mente se familiariza que ela é, ou apoucada ou ampliada. Se a mente não se ergue para fazer vigorosos e persistentes esforços no empenho de compreender a verdade, comparando passagem com passagem, ela, por certo, se contrairá e perderá seu tono. Devemos lançar nossa mente à tarefa de perscrutar as verdades que não ficam diretamente na superfície. A Bíblia dirige a vida em rumo certo. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora força, que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. O motivo por que os moços, e mesmo os de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado, é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultante da negligência das sagradas instruções da palavra de Deus. Eles não dirigem, mediante diligente e esforço, a mente àquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e falso. O Senhor, em sua grande misericórdia, revelou-nos nas Escrituras suas normas e um viver santo, seus mandamentos e suas leis. Neles nos refere os pecados a evitar, explica-nos o plano da salvação e aponta o caminho para o céu. Se obedecer a sua injunção de examinar as Escrituras, ninguém precisa ignorar essas coisas. O real progresso da alma na virtude e no conhecimento divino verifica-se segundo o plano da soma, somando constantemente as graças que, para serem impostas ao alcance de todos, Cristo fez um sacrifício infinito. Somos finitos, mas devemos ter uma intuição do infinito. A mente tem de ser exercitada contemplando a Deus e seu maravilhoso plano da salvação. A alma será, assim, erguida acima das coisas vulgares e ligada às coisas eternas. O pensamento de que estamos no mundo de Deus e na presença do grande Criador do Universo, que fez o homem à sua própria imagem, exalçará a mente para campos de meditação mais amplos e elevados do que qualquer história fictícia. O pensamento de que os olhos de Deus nos estão observando, que Ele nos ama e cuidou tanto do homem caído e que deu seu muito amado Filho para nos remir, a fim de que não perecêssemos miseravelmente, esse pensamento é grandioso. E quem quer que abra o coração para aceitar e contemplar esses grandes temas, jamais ficará satisfeito com assuntos ordinários, sensacionais. As palavras dar-vos-ei coração novo significam dar-vos-ei mente nova. Essa mudança de coração sempre é acompanhada de um claro conceito do que seja o dever cristão, uma compreensão da verdade. A clareza de nossa intuição da verdade será proporcional à nossa compreensão da palavra de Deus. Aquele que derá às escrituras uma atenção íntima, acompanhada de oração, alcançará uma compreensão clara e são juízo, como se, envolvendo-se para Deus, tivesse alcançado um mais alto grau de inteligência. Não uma leitura casual. Não é seguro para nós desviar-nos das santas escrituras lendo apenas casualmente suas páginas sagradas. Subordinai a mente à elevada tarefa que lhe foi posta adiante e estudai com decidido interesse, a fim de poder descompreender a verdade divina. Os que assim fazem, surpreender-se-ão ao verificar a que ponto pode chegar a mente. O treino da memória ajuda a mente. A mente tem de ser restringida e não permitida a vaguear. Deve ser treinada a conviver com as escrituras e com temas nobres, edificantes. Porções das escrituras, mesmo capítulos inteiros, podem ser confiados à memória para ser repetidos quando Satanás se apresenta com suas tentações. O capítulo 58 de Isaías é proveitoso para esse propósito. Emparede-se a alma com as restrições e instruções dadas por inspiração do Espírito de Deus. Quando Satanás quer levar a mente a demorar-se em assuntos terrenos e sensuais, mais eficazmente se lhe pode resistir com Está escrito. Quando ele sugere dúvidas sobre os sermos ou não realmente o povo que está sendo guiado por Deus, que por testes e provas está ele preparando para resistir no grande dia, então está preparados para enfrentar suas insinuações, apresentando, da palavra de Deus, a clara evidência de que este é o povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O estudo da Bíblia produz mentes bem equilibradas. Os que se acham sob a direção do Espírito Santo serão capazes de ensinar a palavra inteligentemente. E se ela for feita com pêndio de estudos, com fervorosa súplica pela guia do Espírito e uma plena entrega do coração, a fim de que seja santificado pela verdade, tudo o que Cristo prometeu se cumprirá. O resultado de semelhante estudo da Bíblia será uma mente bem equilibrada, pois se desenvolverão harmoniosamente as faculdades físicas, mentais e morais. Não haverá paralisação no conhecimento espiritual. Avivar-se-á a compreensão. Serão despertadas as sensibilidades. A consciência se tornará sensível. As simpatias e os sentimentos serão purificados. Criar-se-á um melhor ambiente moral e se comunicará um novo poder para resistir à tentação. Antídoto para insinuações venenosas Quando a mente está provida da verdade bíblica, seus princípios lançam profundas raízes na alma e a preferência e os gostos exposam a verdade. E não há desejo de literatura corruptora e excitante que enfraquece a força moral e arruina as faculdades que Deus concedeu para utilidade. O conhecimento bíblico demonstrar-se-á um antídoto para as venenosas insinuações recebidas de uma leitura descuidosa. Produtos da superstição Se os ensinamentos dessa palavra se tornassem a influência controladora em nossa vida, se mente e coração fossem postos sob o seu poder refreador, os males que agora existem em igrejas e famílias não teriam lugar. Os ensinamentos da palavra de Deus devem controlar mente e coração para que a vida doméstica possa demonstrar o poder da graça de Deus. Sem a Bíblia ficaríamos confundidos por falsas teorias. A mente se tornaria sujeita à tirania da superstição e da falsidade. Estando, porém, de posse da autêntica história do começo do mundo, não precisamos nos embaraçar com conjecturas humanas e que não merecem confiança. Aperfeiçoa as faculdades do raciocínio. Se a mente se aplicar à tarefa de estudar a Bíblia para obter informação, ampliar-se-ão as faculdades do raciocínio. Submetida ao estudo das escrituras, a mente se expande e torna-se mais equilibrada do que ocupando-se na obtenção de conhecimentos gerais dos livros que são usados e que não têm conexão com a Bíblia. Nenhum conhecimento é tão sólido, tão coerente e de tão vasto alcance como o que é obtido no estudo da Palavra de Deus. É a base de todo verdadeiro conhecimento. A Bíblia é como um manancial. Quanto mais se olha para o seu interior, tanto mais profundo parece a vista. As grandiosas verdades da história sagrada possuem estupenda força e beleza e são tão vastas como a eternidade. Nenhuma ciência se iguala àquela que revela o caráter de Deus. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Disse, porém, o seguinte, Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais, no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, Certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Dota de vigor as faculdades. Por que não haveria de este livro, este precioso tesouro, ser exaltado e estimado como um apreciado amigo? Esta é a nossa carta, através do tempestuoso mar da vida. É o nosso livro guia, mostrando-nos o caminho para as mansões eternas e o caráter que precisamos ter para nelas habitar. Não há livro cujo manuseio assim eleve e fortaleça o espírito como a Bíblia ao ser estudada. Aí o intelecto encontrará temas do mais elevado caráter, para despertar-lhes as faculdades. Coisa alguma proporcionará vigor a todas as nossas faculdades, como pô-las em contato com as estupendas verdades da revelação. O esforço para aprender e medir esses grandes pensamentos expande a mente. Podemos cavar fundo na mina da verdade e reunir preciosos tesouros com que enriquecer a alma. Aí podemos aprender a verdadeira maneira de viver, a maneira segura de morrer. O estudo da Bíblia desenvolve a mente. A Bíblia é o nosso guia na segura vereda que leva à vida eterna. Deus inspirou homens para escrever aquilo que nos apresente a verdade. que seja atraente e que, posto em prática, habilitará o recebedor a obter uma força moral igual a das mentes mais altamente educadas. Ampliar-se-á a mente de todos os que fazem da palavra de Deus o seu estudo. Muito mais do que qualquer outro estudo, sua influência é de molde a aumentar o poder da compreensão e dotar cada faculdade de novo poder. Leva a mente em contato com amplos, enobrecedores princípios da verdade. Traz todo o céu em íntimo contato com espíritos humanos, comunicando sabedoria, conhecimento e entendimento. A Bíblia, uma revelação de Jeová. Através de todos os tempos, este livro permanecerá como uma revelação de Jeová. As verdades da palavra de Deus não são expressões de mero sentimento, mas os pronunciamentos do Altíssimo. Aquele que fizer destas verdades uma parte de sua vida, tornar-se-á, em todos os sentidos, uma nova criatura. Não lhes serão concedidos novos poderes mentais, mas são removidas as trevas, que por causa da ignorância e do pecado, obscureceram o entendimento.